No tag de volta, vamos pra mais um vídeo, mais informações galera, eu falei que ia pintar mais informação aí e a gente ia trazer né Galera, então é o seguinte, temos notícias boas, notícias ruins, notícias whatever, não sei se é boa nem ruim Mas vamos pra elas, a primeira delas, que é a mais importante, o Grêmio aí está circulando Que teve mais casos, na verdade tem mais casos tá Eu tenho a confirmação de um dirigente que tem mais casos de Covid no Grêmio Então teremos mais desfalques para o Grenal amanhã no sábado Então a gente vai saber, em breve vai sair um boletim médico aí com todas as informações oficiais aí do Grêmio Infelizmente galera, tivemos mais baixos e grandes chances de serem 2 no mínimo tá No mínimo 2 jogadores E os 2 mais especulados aí que estão falando, que estão circulando É que possa ser Alisson e Pepe Tá, Alisson e Pepe Se não tiver mais galera, se não tiver mais Tem gente falando em 4, 6 aí Então vamos ver A princípio A princípio são Alisson e Pepe também desfalques para o Grêmio Assim o Grêmio vai para o Clássico Grenal Se confirmados serão eles, os jogadores titulares do Grêmio amanhã Vanderlei, Orejuela, Tonhão, David Brás, Cortes, Lucas Silva, Mateuzinho, Darlan, Luiz Fernando ou Everton Felipe, Isaac e Diego Souza Agora vamos para outra informação Por que eu falei essa escalação, não disse do Jean-Pierre Jean-Pierre não vai estar nem no banco de reservas Essa informação que saiu inclusive aí no All Sports Não será dessa vez que Jean-Pierre voltará ao time do Grêmio O jogador está fora da lista de relacionados para o jogo deste sábado às 5 horas Lá na Arena do Grêmio Recuperando-se de lesão muscular o meio ainda requer cuidados Por isso não faz parte do grupo que encara o Colorado amanhã Maicon, por sua vez, está liberado e pode até começar jogando Então, confirmado aí, Jean-Pierre não vai voltar amanhã, galera A gente queria muito, mas infelizmente não vai ser possível ter a volta dele Ainda tem muita gente especulando, cara, que ele pode estar saindo do Grêmio Que ele pode realmente ter tido algum lance lá dentro do Grêmio nos bastidores Que a gente não sabe, só que estão tudo boatos, né? Ou, de fato, pode ser que o cara, de repente, esteja assim, mano De fato aí, com problemas e como está se recuperando ainda Os médicos do Grêmio não acharam, de fato, a hora dele voltar a campo Então, vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai dar essa mini novela aí Do Jean-Pierre, né? E temos mais outra informação, cara Mais duas, na verdade, duas contratações do Grêmio E uma delas é inusitada, tá? Uma é inusitada Vamos falar, então, dessa inusitada Que é para o futebol set do Grêmio Falcão, isso mesmo A informação lá do All Sport é que O Grêmio fechou com o Falcão do futsal para o time de futset O Grêmio tem uma contratação de peso, então, acertada E prestes a ser oficializada Mas não é para o time oficial de campo do Renato Portaluppi Não, é lá para o futebol set Que fechou parceria aí Para a disputa da Liga das Américas Juntamente ao Falcão Grêmio e Falcão, então, vão ter essa parceria O torneio, então, reúne os melhores times do continente Na modalidade E estava inicialmente marcado para o mês de julho Mas foi transferido para dezembro Em razão da pandemia do novo coronavírus Entre os representantes brasileiros Além do Grêmio, também estão Corinthians, Chapecoense e Curitiba A competição vale vaga no Mundial de Clubes da categoria O time futset do Grêmio é totalmente profissionalizado Mas não faz parte da gestão do clube A equipe é gerida pelo CEO Fernando Matos E possui contrato para a utilização da marca gremista Falcão, de 43 anos, tem uma longa lista de títulos coletivos Individuais no futsal Foi eleito quatro vezes melhor do mundo pela FIFA E ganhou praticamente todos os títulos Que um atleta pode conquistar na modalidade Então, Falcão aí vai representar o Imortal Tricolor No Futebol 7 Muito da hora, tem um nome desse nosso time 7 Outra contratação para o time real Oficial De campo Que a gente costuma ver Só que Isso aqui saiu no Futebol News Saiu no site Minha Torcida Uma notícia lá Que está pintando lá em Portugal Que é o seguinte O Grêmio tem interesse por servir Lá do Benfica Após a saída do Everton para o Benfica O Grêmio está no mercado Observando as situações de possíveis jogadores Para reforçar o elenco Tendo em visto o alto número de jogos E competições da atual temporada Sendo assim A diretoria Tricolor Já tem seus alvos estabelecidos E de acordo com informações publicadas Foi pelo canal TVI 24 De Portugal Um dos desejos do Tricolor Gaúcho seria o meia-argentino Franco Servi Né, mano? Franco Servi Nas últimas temporadas O nome do Servi já foi especulado no futebol gaúcho Porém lá no Internacional Entretanto, nas ocasiões anteriores O clube português optou Não negociar o atleta Por entender que poderia ser utilizado No elenco principal Entretanto A situação neste momento é diferente Já que ainda não atuou pelo Benfica Nesta temporada E de acordo com as informações da imprensa Lá de Portugal A proposta do Grêmio seria De empréstimo de uma temporada Com opção de compra estabelecida Em 10 milhões de euros Aproximadamente 66,2 milhões de reais Na cotação atual Servi teve grande destaque Vestindo a camisa do Rosário Central Da Argentina Em 2016 Onde o meia-argentino Ajudou sua equipe a chegar Nas quartas de final da Libertadores Além dele Outros jogadores também tiveram Ótimo rendimento Como também o meia-lo-celso Que atualmente está no Tottenham Da Inglaterra Servi tem 203 partidas Pelo Benfica Com 27 gols marcados E 36 assistências Pelo clube Venceu duas edições Do cooperato português Além de uma edição Da Copa de Portugal E duas edições Da Supertaça de Portugal Porém Seu valor de mercado Atualmente está estabelecido Em 8 milhões de euros Cerca de 53 milhões de reais E possui contrato Até 30 de junho De 2023 Cara Essa notícia Está sendo noticiada Está sendo noticiada Ficou redundante De novo Lá em Portugal Mas mano Não tem nada Aqui no Sul Ainda falando sobre Servi Franco Servi Acredito que o Romildo Não iria querer pagar Isso aí nele Cara eu acho que esse cara O Franco Servi Poderia vir Se fosse O Romildo Muito Essa simples conversa Que teve De certo Com a imprensa Portuguesa Que caiu na imprensa Portuguesa A conversa deve ter Aumentado horrores Não deve Ser de fato Uma negociação Precisa Que o Grêmio Já esteja De fato Oferecendo Pode ser uma conversa Do tipo Ah como é que está Eu servi Quanto é que vocês querem Aquela coisa toda Só que sempre Aumentam a história Mas fica aí o recado Então Servi Um nome Que pode estar Pintando aí Ou não No Grêmio Essa temporada Ou temporada que vem Não sabemos Beleza gurizada Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De algumas informações Outras eu sei que não Mas é isso aí galera Deixa o likezão Se inscreve no canal Que isso aí Mano Isso aí Ajuda Demais Ajuda Demais Aqui o canal Fortalece Muito E estamos quase chegando Nos 200 mil inscritos Irmãos Outra coisinha Também não se esqueçam De me seguir Lá nas redes sociais Cara A rede social aí Eu estou sempre interagindo Com vocês MarlonTG aí No Instagram E no TagFoot Lá no Twitter Beleza gurizada Manos Muito obrigado Pela atenção de todos Muito obrigado aí Por estarem acompanhando Vamos que vamos Rumo aos 200 mil inscritos É nóis Forte abraço Falou e Fui Tchau 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 Tchau